O filme do Homem-Morcego vai estrear daqui a pouquinho, vai estrear em março, 3 de março de 2022, e tá todo mundo aí enlouquecendo pra ver a nova história de Bruce Wayne, o Batman, interpretado pelo Robert Pattinson. Mas tem uma trama aí que eu vou falar pra vocês que eu tô teorizando na minha cabeça e que pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Vem comigo! Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola e hoje a gente vai falar de The Batman, hoje a gente vai falar de DC. Cara, eu tô ansioso demais pra esse filme, mas antes de tudo, peço pra você se inscrever aí no canal, ativa o sininho pra receber notificação, vem aí pra conferir o nosso conteúdo no canal, porque tá muito legal, tá feito com muito carinho pra vocês, tá bom? E se você tem Instagram, segue a gente lá no Instagram, arrobaCofreNerd, pra você ficar por dentro de todas as notícias rápidas e fáceis sobre a cultura nerd e sobre a cultura pop, beleza? Gente, olha, vamos falar um pouquinho aí de The Batman, eu já tenho um vídeo aí, vou deixar aí nos cards, da minha reação, da minha análise sobre o terceiro trailer, que acho que vai ser o último também, de The Batman, interpretado pelo Robert Pattinson e tá animal, tá incrível. Esse filme vai ser incrível, vai ser demais, tá sendo, assim, eu tô achando que ele vai ser o meu preferido do Homem-Morcego, por quê? Porque vai ter uma pegada de Batman mais detetive, Batman mais, sabe, mais casca-grossa assim, mais investigativo, eu gosto disso, tá faltando isso no Batman dos filmes, tá bom? E eu preparei uma teoria aqui, muito legal, que tá correndo na internet, solta aí também, e eu vim trazer aí pra vocês, de que The Batman pode dar uma história pra gente que comece uma trilogia, sabe? Uma trilogia com o Robert Pattinson. O Robert Pattinson já falou que ele tá fazendo até um mapa mental da psique, né, do Bruce Wayne, pra poder ver aonde ele seguiria numa sequência. A gente ainda não tem nada confirmado, mas, né, se fizer sucesso, tenho certeza que a DC vai querer continuar com esse Batman aí, quem sabe ele não se torne o Batman oficial do DCU, né, do universo estendido da DC aí, tomando o lugar do Ben Affleck, certo? O filme já era do Ben Affleck aí, por problemas teve que sair entre o Robert Pattinson, quem sabe? Mas eu preparei aqui um roteirinho muito legal, tá? E hoje a gente vai falar especialmente da família Wayne. Vamos falar da família Wayne, que a gente sabe, muitas produções, muitos lugares aí, muitas animações, histórias em quadrinhos, a gente sabe que a família Wayne não era toda perfeita, né, que ela tem, assim, o seu passado sujo. Parece que no filme mostra muito isso, pelo menos no trailer tá mostrando aí de que a família Wayne tinha alguma coisa debaixo dos tapetes. E duas pessoas podem saber disso. Uma delas é o Alfred, o mordomo do Bruce Wayne, o mordomo do Batman, que sabe de tudo. Ele pode estar escondendo alguma coisa porque o Bruce, no trailer, fala, você me escondeu isso, você mentiu pra mim, Alfred. Uma cara meio decepcionada, porque talvez o Alfred seja a única pessoa que o Bruce realmente confia, se ele confia em alguém, né? Então eu acho muito, muito plausível de que o Alfred, depois de servir tantos anos à família Wayne, saiba de alguma coisa que o Thomas e a Martha Wayne fizeram no passado antes de morrer, tá? E a segunda pessoa é o Sharada. O Sharada, ele tá aí pra desven... pra... ele tá... ele vai ser aquele vilão que vai mexer no vespeiro, entendeu? Tem alguma coisa muito errada no passado, alguma sujeira muito grande, ele veio pra expor isso, ele veio pra acabar com a imagem do pessoal de Gotham. Ele veio pra desenrolar essa trama suja que Gotham esconde. E talvez ele saiba sobre a família Wayne, tanto que tem várias pistas do Sharada ao longo do trailer, que ele deixa para o Bruce, sobre a família Wayne, pecados do pai, pecados da família. Eu vejo muito Bruce Wayne e Martha Wayne, caiu um negocinho aqui, deixa eu só arrumar aqui, isso. Bruce Wayne e Martha Wayne tendo um papel, assim, meio errado, e que o Bruce descubra isso e fique um pouco chocado, e o Sharada venha pra mostrar isso, pra botar o dedo na ferida, entendeu? E várias, como eu já falei, vários lugares, tô lendo aqui o roteirinho, tá gente? Vários lugares mostram, talvez, que a família Wayne não era toda certa, né? Um deles é esse livro aqui, ó, que eu tô lendo, Wayne de Gotham, muito legal, eu ainda não terminei, mas mostra vários flashbacks do Thomas Wayne, alguns experimentos que ele fez, e que repercutem lá na frente, no presente, né, que o Batman, num caso que o Batman tá tendo que desvendar. E talvez eles mostrem, não essa parte dos experimentos, mas mostrem esses erros do Thomas e da Martha e o Batman tendo que lidar com o passado da família, né? E Joker, né, o filme do Coringa, mostra lá que o Thomas Wayne também não era um cara muito legal, né? Ele tinha aí seu passado meio obscuro, e, enfim, eu acho, assim, que essa trama é muito plausível, Eu, principalmente, e agora é um chute bem longo que eu vou dar aqui, gente, sobre a corte das corujas. Se você não sabe o que é a corte das corujas, eles são vilões do Batman relativamente muito novos. Eles foram criados pelo Scott Snyder e o Greg Capullo em 2011, é uma coisa muito nova pra quadrinhos, entendeu? Foram criados praticamente ontem. E essa corte das corujas, ela é uma cabala, ela é uma organização, uma sociedade, uma sociedade de pessoas ricas, uma sociedade secreta de pessoas ricas de Gotham, que manipulam eventos pra que a cidade seja controlada por eles. Eles são meio que os Illuminati, eles são meio que, sei lá, uma sociedade granfina, eles são até muito fascistas. E eles conseguem controlar isso, muitas vezes planejando assassinatos, planejando golpes, tudo nas sombras. Tanto que a corte das corujas é uma lenda em Gotham. Todo mundo tinha muito medo. E achavam que se você fizesse alguma coisa errada, a coruja vinha e cravava suas garras. Cravava sua garra, afinal, porque tem um, a corte das corujas tem um assassino que chama Garra, que é um dos vilões do Batman também, que ele enfrenta. Essa é a trama da animação também, Batman vs. Robin, que a DC já fez, né? E também, dos quadrinhos que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu quero muito, que é Batman e a corte das corujas. São vilões, assim, que eu vejo muito acontecendo e estando por trás de uma trilogia, entendeu? Você vê, não estando por trás do Charada, mas talvez o Charada querendo expor essa galera, e aí você só tem um vislumbre deles numa cena pós-crédito desse filme, no finalzinho desse filme, pra, no segundo filme, o Batman conseguir mais pistas e se der conta de que a corte das corujas realmente existe, pra, no terceiro filme, ele ter um embate real e descobrir também que seus pais podem ter feito parte, ter participado da corte das corujas. Thomas e Martha podem ter sido membros da corte das corujas, e talvez, talvez, porque nos quadrinhos, Bruce pensava isso também, talvez a morte de Thomas e Martha tenha sido encomendada pela corte das corujas, porque eles talvez queiram, estavam querendo sair, deixar essa organização, e vocês sabem muito bem que nesse tipo de organização de filmes, as pessoas não saem, né, só saem mortas. Então, isso é um chute meu, tá, galera? Isso é um chute meu, não tem nada nos quadrinhos, o Batman só desconfia disso um certo momento, mas ele não descobre nada também. E eu vejo muito isso acontecendo, sabe? A corte das corujas é um vilão que nunca apareceu num filme live action, e que seria um frescor pro Batman. Querendo ou não, o Charada já apareceu, o Coringa já apareceu várias vezes, o Duas Caras já apareceu também, sabe? A corte das corujas, além de serem novos vilões, seria um frescor pra galeria de vilões do Batman. Ia ser muito legal, ia ser combinar muito com o ar detetive que o Batman do Robert Pattinson tá querendo imprimir. E é isso, essa é a minha teoria aí pra The Batman, pra talvez uma possível trilogia, quem sabe o que o Matt Reeves vai querer fazer, depende muito do sucesso desse filme também. Eu tô torcendo demais e quero assistir logo esse filme do Batman, que eu tô animadíssimo, gosto muito do Batman. Beleza, galera? Obrigado por terem assistido aqui, um beijo e até a próxima.